Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua do Ismarais Alvaro de Fortaleza, Ceará Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo mostrando para vocês É a nossa refeição aqui, né? O almoço Estamos mais ou menos pela metade já do almoço, comendo aqui, ó Farofa de farinha de mandioca, com baião de doce, você está vendo aqui o feijão e o arroz, feijão e arroz A mistura do feijão e o arroz, aqui no Ceará nós chamamos de baião de dois E aqui um frango assado, ó Já deve ter consumido a metade desse frango que estava aqui, tá bom? Vídeo totalmente dedicado ao nosso amigo Maçã Popular Que mora no Rio de Janeiro, aí na região de Ipanema, Copacabana, Cristo Redentor Mas é aqui do Ceará Marcel Popular, as melhores lives, as melhores lives a partir das oito horas da noite Você assiste no Youtube, acessando o Youtube e digitando lá Marcel, M-A-R-C-E-L Viu? Marcel Popular, ok? E você irá assistir as melhores lives e lá pelas onze da noite Aí tem o momento da oração, onde participam do momento da oração A sua esposa, Dona Simone E a sua cunhada, Dona Conceição Para quem vai, o nosso abraço Ok? É isso aí galera Então você, além das lives, você também tem vídeos maravilhosos Maçã Popular é um cara muito bom Um cara muito, sabe, bacana, legal Ele é ator, é compositor, cantor, humorista, é youtuber O homem é radialista Inclusive trabalha em uma grande emissora aí do estado do Rio de Janeiro Mas ele adora cuidar de gatinhos de rua Ele está sempre alimentando os gatinhos de rua aí Está fazendo vídeos bacanas para vocês Mostrando aí as praias de Copacabana, né E demais praias do Rio de Janeiro, ok? Vocês procurem curtir aí, vocês vão gostar O canal do nosso amigo Marcel Popular Que mora, repito, no Rio de Janeiro É na região de Ipanema, Copacabana Próximo ao Cristo Redentor Mas é de Canindé, aqui do Ceará Não mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Tchau, tchau, agora eu vou terminar de almoçar Tchau, tchau Marcel Popular Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau